Ergue agora a cabeça, não fique triste, ou não, porque parar tão cedo assim, até disse, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Pois Ele está contigo aí, Deus já mudou o teu cativeiro, apreendeu o devorador, Ergue agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola, quando é oprimido, Ele te liberta, Ele é Deus de ontem e de agora, E é claro que você é um vencedor, esta é a vitória que Deus te mandou, Salte para cima, atravessa o bicho, sai desse carabouço, seja um vencedor, Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou da guerra para a guerra, Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Vou adorar nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola, quando é oprimido, Ele te liberta, Ele é Deus de ontem e de agora, é claro que você é um vencedor, Esta é a vitória que Deus te mandou, salte para cima, atravessa o bicho, Sai desse carabouço, seja um vencedor, Ele é o leão da tribo de Judá, Já entrou da guerra para a guerra, ouça as correntes caindo no chão, Você está livre até pra voar. Vou agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus, na boa eu te dizer, na boa eu te dizer, para a hora de sofrer. Perca a cabeça Perca a cabeça